Feliz 69, Feliz 69, eu desejo a vocês, não esmureça nem a cabeça, Feliz 69 pra vocês. Se o ano de 68, só lhe trouxe desgosto e sofrer, não esmureça nem a cabeça, Feliz 69 pra vocês. Sua coroa, cê tinha, cê tinha... Sabe no computador, me dá que eu vou jogar lá em casa com o meu... Isso aí vai deixar os últimos dias de nossa vida se Deus permitir... É, se nós varamos no poronga. Não, se você tá todo mundo que eu volto, Poronga, nãohmmm, que merda que a gente... Cadê o poronga? Aqui tá sem poronga, tá, de cerveja? Ai ai, foi, 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 foi! Isso vai pro computador, viu? Vai ficar no oculto, no eu tô no poronga! Não pode vir! Tá preparado?